O Corpo de Bombeiros de Guaxupé realizou o primeiro trabalho horas depois e se instalaram no município. Um eucalipto com mais de 10 metros tombou na rodovia BR-491, que liga Guaxupé-Muzambinho, após fortes chuvas e ventos no local. Os bombeiros tiveram que usar uma motosserra para cortar o tronco e galhos. A polícia rodoviária foi obrigada a desviar o fluxo de veículos para evitar mais acidentes. Depois de uma hora, o trânsito já fluía normalmente. Estamos registrando a primeira ocorrência na cidade de Guaxupé, uma queda de árvore que estava obstruindo a pista. Nós fomos acionados pela polícia militar e nós estamos fazendo um trabalho de remoção dessa árvore para tornar a pista mais segura. Em casos como este, o motorista deve estar atento à sinalização. A polícia rodoviária sinaliza o local e o pessoal, ao deparar com o cone, deve diminuir bastante a velocidade, porque na frente tem algum obstáculo. Então o pessoal tem que diminuir a velocidade e respeitar para que nenhum outro acidente ocorra.